Me tira dessa jogada Me tira dessa jogada Eu sou criança, não sou de nada Me tira, me tira dessa jogada Eu não tenho namorada Eu não quero namorar Me tira dessa jogada Eu sou criança, não sou de nada Eu não tenho namorada Eu não quero namorar Me tira dessa jogada Eu sou criança, não sou de nada Me tira, me tira dessa jogada Eu sou criança, não sou de nada Me tira, me tira dessa jogada Eu sou criança, não sou de nada